Quão imbecil é o mundo de hoje em dia? Quem tá de saco cheio com o mundo? Fala eu. Tá chato? Não tá chato? Tá chato? Eu sinto falta até dos viados raiz. Não tem mais, cara! O que aconteceu? Antigamente os viados davam pra nós comê-los... O menino tá... Rapaz, os viados dão o quê? Hoje em dia eles dão pics. Na minha época era uma garrafa de rumontilha e uma coca. O que eu já comi de viado por rumontilha, puta que pariu. Os viados novinho. O mundo tá chato. Tem os viados raiz. Eu adoro viados raiz. Eu não gosto de viados enrustido. Sabe o cara fresco? Tem um cara fresco. O cara quer escolher mulher pra comer hoje em dia. Não pode, senhoras e senhores? Sim, não pode. Quer escolher. O Jericó chegou pra mim e falou... Ai, será que sai com uma mulher assim de brocheio? Eu falei... Por quê? Ela tinha pau? Ele falou... Não, tem estria. Eu falei... Isso é viado, cara! Eu já comi mulher que ela era uma estria. E foi maravilhoso. Ela parecia um... Ela parecia um... Um QR Code, sabe? Foi maravilhoso, rapaz. Porra, é bom demais, rapaz. Eu gosto, eu gosto. Os viados enrustido. Como é que vocês escobam os viados enrustido hoje em dia? O cara que tem um risquinho na sobrancelha. Um só. Ele só tem um. Aí ele fuma o quê? Ele fuma vapor. Sabor banana ice. Esse caba dá o cu, meu irmão. Raiz fuma o quê? Fuma derbe, meu irmão. Vermelho. Sim. Classic box. Sim. Palermo. Eu fumo cigarro paraguaio e bebo cerveja gelada. Essa voz não é minha. Que o cigarro já comeu, meu amigo. Você bebe uma caixinha de cerveja gelada. Fuma um maço de cigarro paraguaio. No outro dia você acorda... E eu lambo o cu de gente estranha ainda. Você fala assim... O que é que aconteceu com a tua voz? É o tempo. Hoje choveu, meu irmão. Viado. Eu gosto de viado. Hoje em dia os caras estão clareando o cu, rapaz. Clareamento anal. Sim. Pra ficar com o cu branquinho igual esse aqui. É, meu irmão. Você vai dar o cu no escuro, filha da puta. É um vagalume, caralho. O mundo tá chato, velho. Chato. Você quer ver? Eu tô indignado. Isso nem é piada. Eu mostro pra vocês. Eu tô puto. Eu moro no porra de um condomínio aqui em São José dos Pinhais. Aí... Estão reformando o quê? Estão reformando o quê? Também aquela porra. Eu postei nos stories. Não consigo dormir nesse inferno. E não é só isso. Eu tô viajando, puto. Começa a pipocar o grupo do condomínio. Quem mora em condomínio aqui? Quem mora em condomínio? Vocês têm grupo do condomínio? Tem. Serve pra quê? Pra encher o saco aquela porra. Nunca duvide da capacidade do ser humano dele ser idiota. Mandaram... Eu juro pra vocês. Eu vou mostrar depois a foto. Mandaram a foto do grupo do condomínio. A mulher bem assim. Amigos codôminos. É codôminos, Samba? Codôminos. Eu abri aquela porra. Nove horas da manhã. Uma ressaca do carai. Eu falei, algo importante. O gente. Mandaram o gente. Atenção. Aconteceu uma tragédia. Eu falei, puta que pariu. Mataram uma criança. Porra, alguma coisa. O que aconteceu? Carai, porra. Comeram o cu do cachorro. O que é que foi? Sim. Atenção, gente. Aí a mulher. Olha o que aconteceu aqui. Uma tragédia. Eu falei, minha comadre, fale logo. Eu preocupado. Eu viajando na estrada. Aí ela mandou uma foto. De uma borboleta. Uma borboleta. Eu juro. Eu tô indignado. Uma borboleta invadiu minha casa. E tá a casa quebrada. A borboleta. Eu queria saber se não tem um jeito da gente, se conhece alguém, um veterinário, que faça um transplante na asa da babuleza. Eu não acreditei num negócio desse. Eu falei, minha senhora, vá procurar a lavagem de roupa. Vá dar meia hora de cu com o relógio parado, rapaz. Meu, vá se foder. Aí a véia, não, você é um insensível. Não. Aí eu falei, eu não acredito que alguém vai responder essa véia. Responderam. Nunca duvide. Aí vem uns dez idiotas trabalhando no condomínio. Nossa, que tristeza. A véia botou uma buchinha de sabão com água e a borboleta dentro de um copo de frio, pedido, pra cuidar da porra da borboleta. E aí... Tem um bode na plateia, véio. Porra aí, escuta, eu tô puto, meu irmão. Apareceu uma rapariga, só pode ser puta aquela porra. Que mandou, eu vi uma reportagem de um médico em São Paulo que fez um transplante de estômago no Lava-Deus. Bota essa porra na internet. O cabra transplantou um estômago no Lava-Deus. Vai se fuder, meu irmão. Sei quantas guerras no mundo acontecendo e o povo... Lava-Deus. E tem um depoimento do cara. Nossa, o transplante... Vai tomar no cu. E aí passa o contato e eu venho naquela conversa todinha do povo. Passa o contato do médico. E aí esse médico é de São Paulo. E aí... Nossa, vamos entrar em contato com ele. Entraram em contato com o médico. O médico mandou mensagem, tem que achar uma borboleta. Da mesma espécie dessa aí. Uma asa pra implantar a asa na outra borboleta. E tinha gente procurando uma asa de borboleta. Com lanterna de noite. Fá se fuder. Porra, eu gosto de animal de estimação. Eu gosto de cachorro. Eu gosto de gato. Passarinho. Eu já comi bastante. Passarinho. Não tinha mistura no Ceará. Passarinho. Passarinho em pré-á. Coelho como. Galinha. Galinha. Como. Como. Me bloquearam, cara. No grupo. Tá certo o quê? Tá tomando o cu você também? Aí eu pedi pra botar no grupo de novo. Vai botar. E a borboleta morreu. É. Aí só me chamam de insensível. Aí eu falei, vou sacando... Aí vocês são sensíveis? Vocês são sensíveis? Mandei uma foto da minha unha encravada do pé. Mandei do dedão Eu falei, alguém pode me ajudar Com minha unha encravada Aí o pessoal, por que? Eu falei, eu tenho um suruba às 10 da noite Já foi em suruba com a unha encravada? É desorganizado, meu irmão Porra! Já foi em suruba com a unha encravada? Eu tava preocupado Não, com a unha do pé Você chega na suruba com a unha do pé encravada? Ai Ai Tudo escuro, aí você dá na quininha da mesa Ai, ai, ai E o povo já gozou? Não! Aí alguém escuta a minha voz e fala Porra, o Ceará era meu! Amém Obrigado.